Música Rodado pra sempre, tá fudido E esse mapa é bom quando o Dolphist balboa Mas aí eu tenho minhas torretinhas Meu micro-ondas E aí? Dolphist não faz nada Marcado Dolphist Marcado Já carreguei Já deu sua bifa Já fritou Já foi deslimado Torre em posição Friti o BR Friti o porco BR Friti o porco BR Tamo avançando junto com o escudo RAAA Derretendo muito com o escudo Consumi-lo Porco Zonhuk Consumi-lo Puta merda gruda errado velho Eu sou a pior cimenta do Brasil e ainda to dando dano pra caralho Aqui cura Aqui velho Dá uma mijadinha aqui humilde Agrupem-se comigo Agrupem-se comigo Forte Que sim sou nervoso Que sim sou nervoso Que sim sou nervoso Em mim Como diz o Taui Minha armadura está pronta para Seu popote Que isso Hanza Fritei o escudo Fritei o batista Fritei o drone Fritei o time Fritei aqui Fritei você Fritei você O que mais? Fritei você Oi Mercy Fritei você Olá Sigma Fritei você Da luz a matéria Da luz a matéria Da luz a matéria Da luz a matéria Já vamos dar naquela fritadinha gostosa Melodia é essa Melodia é essa que embala o coração Melodia é essa que embala o coração É Sigma Deixa o dragão consumir Ah velho Drone de mortalidade não Vamos parar com essa merda aí Drone de mortalidade não Drone de mortalidade não Bum Bum Drone de mortalidade não As vezes essa live me assusta de leve Como assim bicho Teve classificar esse animal foi muito bom Não pare o Overwatch por favor Não é opção minha É opção do chat Manda um salve para Xalapau Xalapau, Nicolau e Guilherme Narigudo Um grande beijo pra você Amigos do João Campos Que não revelou seu apelido Só o dos amigos, muito inteligente Desce, sabe que tem um pedaço do meu cérebro Tem a sua voz dizendo Meu supremo está pronto Até hoje Nossa, tem tantas coisas que eu dizia, né Quando eu estava jogando de Wilson Eu dizia que tinha socos aleatórios Socos ocasionais, como é que era? Quem estava me ensinando no Wilson Falou assim, você tem que dar socos ocasionais Com o Wilson Da melee Socos ocasionais Aí sempre que eu pulava no cara eu falava, socos ocasionais Era bem chato Mas o pessoal também gostava Estou comendo seu escudo aqui, meu amigo Estou comendo seu escudo aqui, Reinaldo Está perigo aqui Vamos lanchar seu escudo Muito poderoso Faltou a cura Faltou a cura Aí tomei a pedrada Está faltando a cura Aí Meu supremo está pronto Pô, você já jogou 31 horas Tem alguma opinião sobre esse novo sistema de rank? Cara, não tenho opinião não Tem... Os caras dividiram a fila em 3 Mas aumentaram o número de player Fechando os servidores Boludos Está divertido Está mais engessado, claro Mas está ok Está ruim não Não ruim Não ruim Ali boa Ah, sei lá É mais ou menos o que era esperado, não era? Queria poder pescar essa para, mas está foda Caralho, me ajuda? Faltou, 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 faltou Faltou, faltou, faltou Era só Uma questão de tempo Passa a fila A gente que fez um jogador Tá um jogador Pode obedecer Ela é o sol Deja Faltou Que Aquela Faltou Ah Tudo está indo conforme o planejado. Servidor fechou quando o Ogro? Não sei. Fechou no começo do mês aí. Não sei a data ao certo não. É que perguntas difíceis que você faz, velho. Parece que eu sou dono da Blizzard. Não faço ideia, velho. É difícil essas paradas que estão perguntando aí, beijo. Leloche. Mate Leloche, mate Leloche. Ai, tomei uma pedrada. Preciso de cura. Fora que eles estão recebendo cura também. E o nosso... A gente precisava de um Flunkerzinho só para incomodar lá. Ô, grão, dá detalhes do próximo herói e depois do Sigma. É exatamente isso, velho. O pessoal me pergunta esse tipo de coisa, tá ligado? Obrigado. É, já... Ogro, quando é que entra o próximo pet? Não sei, velho. Nem o Jeff Kaplan não sabe. Tá ligado? Mas os caras mandam essas aí. Ô, Ogro, cadê o próximo pet? Não faço ideia. Tá doidão? Não é assim. Tá ligado? Nossa, mas quase, velho. Ops! Caralho, tô tomando solo ult, solo foco. Me ajuda, time. Tá foda. Ô, grão, como anda a saúde do Jeff? O Jeff está bem, se alimentando, dormindo bem. Saúde sexual está em dia. Escovando os dentes. O Jeff se cuida muito bem. Faz exercícios. Mas, Ogro, você vai parar definitivamente ou continuar jogando em dias aleatórios? Quando der vontade, velho. Vou te falar que depois de quase uma semana eu tô meio cansado. Como vai, Sr. Antônio Blizzard? O Sr. Antônio Blizzard tá tudo bem. Faz de fingir, você não amorta com o Sr. Antônio Blizzard. Mas o Sr. Antônio Blizzard não é o Jeff Kaplan. O Jeff Kaplan não é o Sr. Antônio Blizzard. São pessoas diferentes. Entendeu? Mas você acha que a gente fica falando mal das pessoas ou a gente fala de pet do Overwatch, Sr. Antônio Blizzard e eu? A gente fica falando mal dos outros. Que é o que todo amigo verdadeiro faz, entendeu? A gente não fica conversando de... Nossa! E o próximo pet? Não. Cada um, né, velho? Vou acumular isso aqui. Quebrar esse escudinho. Dar uma fritada nesse Sigma. Dar uma fritada nesse Reinaldo. Precisa de uma curinda, hein? Uma curinda humilde. Opa, Mercy. Olha lá. Precisa de uma curinda. Só preciso de uma curinda. Tô fritando. Tô fritando. Essa Widow tá nervosa. Aí pedi também, né? Eu ia falar mal do Jeff Kaplan com o Sr. Antônio Blizzard. Mas o Sr. Antônio Blizzard é muito amigo do Sr. Jeff Kaplan. Cura melhorada. Com licença. Hummm... dogma... Da luz a matéria. Da luz a matéria. Para, Mei! Para, Mei! Para, Mei! Para, Mei! Para, Solo Ult! Para, Sigma! Para! Para, Ana! Deus do céu, para, 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 torre em posição Quando vai rolar overpinga? O que que é um overpinga? É Drunk Live no caso? Overpinga? Eu não faço mais overpinga não Porque agora eu trabalho para a Blizzard, se eu fizer merda, se eu ficar bêbado e falar merda, aí eu perco meu emprego Quero perder meu emprego? Quero não Prefiro ficar sem overpinga Véi, é muito, é deprimente, tá ligado? O tanque ter que virar para tirar forninho Porque não consegue jogar com forninho ali Saúde E aí, Alkibot, tudo bem? Tu é amigo do senhor da Toro Blizzard, pode ficar bêbado e não acontece nada Não acontece nada É tipo Olha só, esses caras me focando Foca mais Foca mais Ó, valo terrestre, foca mais Foca mais Foca mais, tá pouco Foca mais, Ana, foca mais Não matei a moça depois Tchau 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 Tchau